Olá, aqui Patrícia Consumidor e a palavra de ordem é Estúdio CDC. Estamos no segundo vídeo e o nosso assunto é a lei do sobreendividamento, a lei 14.181 de 1º de julho de 2021. No primeiro vídeo nós comentamos a alteração, melhor dizendo, o acréscimo trazido no capítulo 2 do Código de Defesa do Consumidor, onde a gente percebeu ali a inserção de incisos no artigo 4º, que trata dos princípios da política nacional das relações de consumo, no artigo 5º, que trata dos instrumentos de defesa do consumidor, são os órgãos que colocam em execução essa política pública, e o artigo 6º, onde nós tivemos ali também o acréscimo de alguns direitos básicos, inclusive o tratamento do sobreendividamento passa a ser um direito básico do consumidor, a prevenção, o tratamento. Bom, agora, indo para o próximo artigo, que teve alteração, teve acréscimo, é o artigo 51. O artigo 51, ele trata das cláusulas abusivas em contratos. Ele fala da nulidade de tais cláusulas. Vejamos aqui, o artigo 51 caput do Código, ele diz, São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, então o acréscimo está aqui, incisos 17, 18, havia também o 19, mas não foi sancionado, foi vetado pelo presidente o inciso 19. Então, vamos ao 17. É nulo de pleno direito, então, as cláusulas que condicionem ou limitem, de qualquer forma, o acesso aos órgãos do poder judiciário. Não poderá haver uma cláusula e um contrato nas relações de consumo que limite, reduza, né, esse direito restringe, certo, de qualquer forma, o acesso que o consumidor tem ao poder judiciário. O direito de propor uma ação judicial, resumindo, como ele só está apresentando aqui nesse vídeo, eu não vou me aprofundar agora, tá, mas que fique evidente que o direito de acesso ao judiciário é um direito fundamental, né, tem guarida na Constituição Federal. Inciso 18. Também é nula, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Então, é proibida, né, uma cláusula no contrato que preveja ali um castigo, né, pro consumidor. Então, ele não vai ter acesso a todo serviço porque ele foi impontual, né, e também, quando fala meio de pagamento, tá falando, por exemplo, do cartão de crédito, né, então, é direito do consumidor o restabelecimento integral dos direitos que ele tem, né, de usufruir desse produto ou serviço a partir da purgação da mora, a partir do momento que ele paga a dívida, aqui ainda fala, ou de acordo com os credores, quer dizer, a partir do momento em que ele realiza o acordo com os credores, tá. Bom, é, feito esse comentário, a gente vai pra próxima, o próximo acréscimo. Você vê que eu tenho, tô com vontade de falar alteração, mas a palavra é acréscimo, né, que eu posso, não teve um artigo sequer aqui que tenha sido corrigido, reformulado. Não, a gente só vê acréscimo e é importante enfatizar isso, porque demonstra o quanto essa norma, ela é atual, né, por mais que tenha completado 30 anos. Então, ela foi realmente, na sua concepção, desde a sua concepção, feita de uma maneira muito eficiente. A próxima alteração é o capítulo, é a alteração, o próximo acréscimo é um capítulo, o capítulo 6A, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento. Então, um capítulo inteiro, né, aqui no Código de Defesa do Consumidor, para tratar do superendividamento. Hoje, só vamos dizer uma coisinha para este capítulo, o conceito que o parágrafo primeiro traz, né, que é o conceito do que é superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então, diferenças que nós vamos fazer no nosso próximo vídeo, né, a diferença entre superendividamento e endividamento é muito relevante, compreender essa diferença. O alcance, né, desta proteção, então você vê aqui, já no conceito pessoa natural, boa fé, né, de boa fé, né, Outro detalhe importante deste conceito, dívidas exigíveis e dívidas vincendas, ou seja, aquilo que não venceu ainda, né, então há um conceito técnico aqui que é preciso esclarecer. E o principal, que é realmente a materialização aqui, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, quando fala da possibilidade do consumidor negociar dívidas em bloco sem comprometer, ou seja, preservando, melhor dizendo, o mínimo existencial. Mas esse é assunto para o vídeo número 3, tá ok? E a palavra de ordem é Estúdio CDC, tá? E olha, uma observaçãozinha, né, Essa lei tem sido chamada de lei do superendividamento, mas o nome dela mesmo tem que ser Lei Cláudia Lima Marx, que é realmente a nossa jurista, né, professora, ela tem todas, realmente, todas as condições, né, para nos representar, né, de forma eterna, né, nesta lei. A professora Cláudia Lima Marx, além de uma estudiosa, desde o Código de Defesa do Consumidor, até este momento, né, é a guerreira que faz a linha de frente para que essa experiência que começou lá no Rio Grande do Sul, hoje pudesse, né, agora, se tornar uma lei, alterando e atualizando o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas a gente tem mais a dizer no próximo vídeo. Até mais!